Olá, me chamo Gabriel Goulart. Estou fazendo esse trabalho junto com o professor Dr. Luiz Carlos de Soneri, intitulado Análise do Contexto Multidisciplinar e Interdisciplinar no Âmbito da Iniciação Esportiva na Ótica de Gestão do Conhecimento. O presente estudo se apoia na afirmação de Capelos Ferreis de que a gestão deve apoiar os planejamentos realizados a longo prazo a partir da Iniciação Esportiva até o alto rendimento. Na era de 2017, afirma que a adoção do conhecimento pode ser uma alternativa no sentido de atender as novas necessidades do esporte atual. Portanto, nesse contexto, é imprescindível que os dirigentes das organizações esportivas estimulam as equipes a aproveitarem ao máximo possível as informações dos conhecimentos circulantes no ambiente profissional. A partir disso, os objetivos do presente estudo são discutir a existência de um contexto multidisciplinar e interdisciplinar em organizações esportivas na Iniciação Esportiva a partir de uma revisão sistemática. Os objetivos específicos são identificados para supostos acadêmicos referentes à Iniciação Esportiva, mapear as áreas estudiárias relacionadas ao contexto multidisciplinar e interdisciplinar na Iniciação Esportiva e contextualizar de que forma essas áreas estudiárias se interrelacionam na Ótica de Gestão do Conhecimento. Nossa metodologia consiste em uma representação sistemática com quatro bases de dados, Cielos, Costes, Tereos, CAPES e Web of Science. Os critérios de inclusão são os termos que devem estar presentes no título, resumo ou palavras-chave, os termos que eu vou apresentar a seguir, os artigos realizados por pares e publicações entre os anos de 2000 e 2020. Os critérios de exclusão são artigos de revisão sistemática e artigos que não têm relação com o tema abordado. Aqui eu apresento os termos de escritores, divididos em três famílias, família 1 representada pela cor 5, família 2 representada pela cor azul, família 3 representada pela cor amarela. Dividimos em três famílias, pois assim tem descritura na maior abrangência nos artigos encontrados. Os resultados aqui no quadro da esquerda, nós vemos os resultados da busca da família 1, 2, 3, nos termos em inglês e no quadro à direita da família 1, 2, 3, com os termos em português. Observe-se que, na base de dados Cielo, não foram encontrados resultados com nenhuma das buscas, enquanto a base de dados onde mais foram encontrados resultados foi na base de dados periódicos capos. Portanto, espera-se agora que os artigos selecionados sejam analisados, tendo em vista que o atual estudo encontra-se em fase de construção. Muito obrigado a todos e com as referências do biopratas. Obrigado. 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 Obrigado.